Muitas emoções no Camp Nou entre Barcelona e Saragossa. Snyder colocou os visitantes na frente. Depois da falta cobrada por Acunha, o brasileiro Jameli ampliou o placar para 2x0. Na segunda etapa, Kofu lançou Overmars, que completou com categoria 2x1. Juaneli fez a jogada e José Inácio bateu firme 3x1 Saragossa. Após linda tabela com Rivaldo, Klaiver limpou o goleiro e diminuiu 3x2. Mas Snyder fez mais um, 4x2. Jogada pela direita e Klaiver marcou o terceiro do Barça no rebote. E no último minuto, Rivaldo de falta fez o 19º gol na temporada espanhola. Barcelona 4, Saragossa 4.